Música A apresentação do projeto da Torre Ato ocorreu na última sexta-feira no auditório do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. A torre vai monitorar as mudanças climáticas em toda a América do Sul, o que gera banco de dados para políticas públicas e coloca o Amazonas no centro dos debates científicos globais. Vai contribuir em sobremaneira para o desenvolvimento científico do Estado, a partir da atração de cientistas de todo o mundo, a partir da formação de recursos humanos, a partir das descobertas que poderão ser feitas com essa torre e os equipamentos aí instalados. O coordenador do projeto no Brasil e pesquisador do IMPA, Antônio Manzi, afirmou que as pesquisas realizadas na torre servirão também para o aprofundamento de informações em relação à previsão do tempo na região. Nós vamos estar observando com equipamentos remotos, propriedades das nuvens, desde a sua formação, o seu desenvolvimento e a produção de chuva. E todas as informações vão ser extremamente importantes para que a gente represente melhor essa nossa região nos modelos de previsão de tempo, nos modelos de previsão de clima, nos modelos de previsão de qualidade do ar, de poluição. O produto é uma parceria entre Brasil e Alemanha e contará com pesquisadores de diversas partes do mundo. Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, O objetivo dos dois países, além de fazer o levantamento de dados sobre o clima, é também focar na preservação do meio ambiente. A torre é uma iniciativa do governo brasileiro e do governo alemão, com a participação do governo do estado do Amazonas. Nós teremos pesquisadores dos dois países, e pesquisadores aqui da Universidade do Estado do Amazonas, o que vai oferecer um posto de observação muito peculiar, porque há cientistas alemães e brasileiros buscando o objetivo comum, que é a compreensão e o acompanhamento das mudanças climáticas, e também a preservação do meio ambiente e da floresta. Música 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 Música